Meu nome é Amanda Alfeu de Belegote e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação das Características Domiciliares Ambientais no Desenvolvimento da Leishmaniose Visceral Canina sob orientação da professora doutora Glenda Ribeiro de Oliveira e em colaboração os alunos Lucas Leal Ferreira, Laís Freire e Silva e Stephanie Esteves Santana da Silva. A leishmaniose visceral canina é uma doença de caráter zoonótico que apresenta crescimento constante no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, sua maior ocorrência se concentra nas regiões Sul Fluminense e Médio Paraíba. Dentro do ciclo biológico da doença, o cão representa uma importante fonte de infecção e devido a isso, a alta casuística em cães precede a infecção em seres humanos. O desenvolvimento do vetor, o flebótomo multisomílamo de palpes, se dá em solo rica em matéria orgânica e com o passar dos anos desenvolveu grande adaptação ao meio urbano, passando a habitar regiões domiciliares e peridomiciliares. Sendo assim, o estudo teve como objetivo avaliar as características ambientais de domicílios de cães testados sorologicamente para a leishmaniose visceral canina. O estudo ocorreu em Itacamosi, bairro do município de Vassouros, no estado do Rio de Janeiro, em Associação à Secretaria Municipal de Saúde. Em função de um caso positivo de leishmaniose visceral em um ser humano, deu-se início ao estudo ambiental em sete domicílios ao redor do foco, em um raio de 150 quilômetros, com um total de 14 cães previamente testados para a leishmaniose visceral canina. As informações foram obtidas através de questionários direcionados aos tutores dos animais sobre o ambiente em que residiam. Foram coletadas informações sobre a destinação de esgoto, se era realizado através da rede pública, em fósseis ou a céu aberto, vegetação no entorno e presença de ambientes favoráveis ao vetor, como a presença de banameiras, árvores frutíferas, galinheiros, canins e entudos. Após a coleta dos dados, foi realizada uma avaliação descritiva básica durante a análise e determinando os percentuais dos resultados obtidos nas fichas por cada residência. Em relação aos resultados, dentre as características que tornam o ambiente favorável ao vetor, 85% das residências apresentavam plantações de bananeiras em seu entorno, 71% de árvores frutíferas, 42% de galinheiros, 28% de canins e 14% de entudo. Levando em consideração o tipo de vegetação ao entorno, 57,14% das residências avaliadas encontravam-se próximas a pastos, 42,85% a mata, 28,57% ao campo e 14,28% a plantações. Em relação à destinação de esgoto, 57,14% das residências destinavam o esgoto em fossas, 42,85% utilizavam a rede pública e 14,28% possuíam o esgoto a céu aberto. Aqui são duas imagens que representam um ambiente favorável ao desenvolvimento do vetor, com a plantação de bananeiras e esgoto em fossa. E dessa forma, a presença de árvores e plantações no pé de domicílio representam fatores de risco para o desenvolvimento do vetor. E, de acordo com o estudo, 100% dos animais avaliados eram domiciliados em ambientes com tais condições, o que corroborou para a suspeita. Além disso, ainda que os animais tenham apresentado resultado negativo no teste confirmatório, ainda há a possibilidade da ocorrência de casos devido a fatores de risco e trânsito da população entre a região sul-fluminense e Médio Paraíba. Através do estudo, concluiu-se que a vigilância ambiental possui papel fundamental na prevenção da lespaniose visceral canina, considerando a ocorrência prévia dos casos e a presença de ambiente propício ao desenvolvimento do vetor. Aqui são nossos agradecimentos e principais referências. Obrigada.